Nesse vídeo você vai aprender como receber pagamentos em cripto na sua loja física e receber o valor das vendas convertido automaticamente para reais. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. O Brasil Bitcoin lançou recentemente uma funcionalidade chamada cobrar. Se você tem conta no PicPay e no C6 Bank, você sabe o que é isso. Você envia uma cobrança, nesse caso com o Pix, que é o mais usual, e a pessoa faz o pagamento para você. Então você envia ou um QR Code ou um link de pagamento. E a Brasil Bitcoin aplicou essa ideia no mercado cripto para que lojas físicas, freelancers, as pessoas que desejam receber pagamentos em criptomoedas possam receber o pagamento das vendas. Ou seja, oferecer a possibilidade dos seus clientes pagarem em criptomoedas. E pensando já na praticidade, a Brasil Bitcoin já faz automaticamente a conversão para reais, evitando problemas no fluxo de caixa da sua empresa. Então você aceita pagamentos em cripto, mas você não fica exposto à volatilidade das criptos. Você já recebe o valor das vendas convertido automaticamente para reais. Então agora finalmente o seu cliente pode te pagar em Bitcoin, Ethereum, USTT, USTC e mais de 40 opções. Todas as moedas que estão listadas na Brasil Bitcoin estão disponíveis para o seu cliente realizar o pagamento. E você novamente recebe o valor dessas vendas realizadas em reais. Você já vai receber convertido para reais e sem nenhuma taxa, o que é o melhor. Agora que você entendeu como que funciona, eu vou te mostrar na tela exatamente como que você pode gerar esse QR Code, esse link de pagamento para o seu cliente te pagar em reais. Somente uma coisa importante antes de eu mostrar esse tutorial. Você precisa ter uma conta na Brasil Bitcoin. Eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição para você poder abrir a sua conta gratuitamente. E você precisa realizar a verificação básica de documentos para essa funcionalidade aparecer na sua conta. Então abra a sua conta, depois realize ali o KYC básico para você poder usufruir desse benefício. Para você que quer receber com o link de pagamento, você que é um freelancer, às vezes você é um prestador de serviço, um contador, um advogado, alguém que presta um serviço e quer enviar um link para a pessoa pagar, já está resolvido. É só você compartilhar o link e a pessoa já consegue realizar o pagamento para você em cripto. Se você tem uma loja física, é interessante que você tenha um daqueles totens parecido com aquele que você tem de Pix, de Mercado Pago, de PicPay, que você coloca ali na sua loja física. Você pode fazer isso com cripto também. E eu vou mostrar agora na prática como que você consegue pegar esse QR Code que você conseguiu gerar através da Brasil Bitcoin e colocar aí na sua loja física. Agora eu vou te ensinar como que coloca o QR Code que você gerou na Brasil Bitcoin aqui. E esse arquivo você vai imprimir e vai colocar aí no balcão da sua empresa, igual você deixa exposto, que você aceita Pix, PicPay, Mercado Pago talvez, cartão, você vai deixar aqui também, que você aceita pagamentos com cripto. Olha que bonito aqui eu criei, especialmente para você. Então, se você não deixou o like ainda, esse é o momento de deixar o like, porque olha que modelo legal aqui para você somente imprimir. Eu vou te ensinar a colocar o QR Code aqui, baixar, só imprimir, fazer aquele totem bonito que você já tem aí no seu balcão e deixar exposto que você aceita cripto para se diferenciar da sua concorrência. Eu vou deixar esse modelo aqui para download no comentário fixado. Então, é só clicar em baixar. Depois que você baixar, você vai entrar nesse site aqui, que é o Canva.com. É totalmente gratuito esse site, então não se preocupa com isso. Você não vai gastar absolutamente nada. A solução da Brasil Bitcoin é gratuito. Esse arquivo aqui que eu vou deixar é gratuito. Esse site aqui que eu estou mostrando para você é gratuito. Você não vai ter nenhuma dor de cabeça, tá bom? Então, clica aqui em criar um design. Você vai clicar aqui em editar foto. Aí você vai pegar o arquivo que você acabou de baixar, que eu deixei o link aí disponível para você. Vai clicar nele. Ele vai fazer o upload. Você vai clicar aqui em visualizar. Foi. Vou clicar aqui nele. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em uploads. Fazer o upload de arquivo. E vou colocar aqui o QR Code. Eu tirei um print ali, né? Que gerou na Brasil Bitcoin. Agora eu vou vir aqui. Vou clicar. QR Code está feito aqui. Só vou ajeitar dentro aqui do arquivo. Vai ficar bem bonito, né? Então, só vou ajeitar aqui. E já era, olha. Prontinho. Agora eu vou clicar aqui em compartilhar. Baixar. Seleciona aqui PDF padrão ou esse PDF para impressão. Vou deixar PDF padrão mesmo. Clique em baixar. E pronto. Já vai baixar o arquivo. Esse arquivo aqui você vai imprimir. Esse arquivo aqui você vai imprimir. E vai colocar aí no balcão da sua empresa bem fácil. Agora eu vou te mostrar um fluxo onde você está recebendo um pagamento no valor de R$100. Vou mostrar qual que é o caminho do cliente para ele realizar o pagamento. Ele tem duas opções. Ele pode pagar direto da conta dele da Brasil Bitcoin. Ou ele pode pagar com uma carteira externa. Ele pode pagar com uma carteira externa. Agora é com você. É só abrir a sua conta na Brasil Bitcoin clicando no link do comentário fixado. Seguir todos os passos que eu mostrei aqui nesse vídeo. E sim, você vai poder aceitar pagamentos em cripto sem dor de cabeça.